Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Sabor e Arte Restaurante Self Service 3025 4195 Casa do Tereré 3634 3334 Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos Estamos começando, graças ao Bom Deus Mais uma edição do nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Mato Grosso Canal 27, todos os sábados Das 8 às 9 horas da manhã Pela TV Mato Grosso, canal 27 Com representações aos domingos Pela TV Assembleia, canal 30, aberto canal 16 TV Cabocinho Você que nos acompanha através da Mega 95 FM De segunda a sexta-feira Das 4 às 6 e meia da manhã Muito obrigado também pela sua companhia Se você não conhece nosso trabalho Convida a conhecer, está nos prestigiando Porque a gente sempre por lá Pela Mega 95 FM resgatando E trazendo os grandes sucessos E as grandes pérolas da música sertaneja E também muita música raiz Para toda Cuiabá e região Da Baixada Cuiabana e grande região metropolitana Para você que nos acompanha aqui por televisão Muito obrigado também pela sua companhia E aos municípios vizinhos, sítios, chacras, fazendas, comunidades Acesse o nosso site Conheça a nossa história E o nosso trabalho www.programacafecaipira.com.br www.programacafecaipira.com.br Por lá você acompanha nosso trabalho de rádio ao vivo E também a qualquer hora do dia da noite Você curte a programação Mega 95 E fique à vontade para estar revendo aí Aos nossos programas de televisão Hoje estarei falando aqui com a dupla Que também está em nova formação Mas esse já tem um pouco de mais de tempo Que está em nova formação A gente vai estar falando de novo projeto Falando de trabalho, de correria do dia a dia Tomando bom tereré Inclusive eu já vou preparar o meu por aqui Você que está aí na sua casa No seu trabalho Aumente o volume da televisão E a gente volta em duas minutinhas Claro, não sai daí Volta já Muito bem, tem um recado muito bacana Para passar para vocês Você que gosta de tomar um bom tereré A casa do tereré Com ervas de vários sabores Com mentoladas, crioulas, tradicionais Garrafas personalizadas Guampas, bombas Chapéus do estilo pantaneiro Faca para churrasco Conheça a casa do tereré Que fica ali na Avenida Camino de Campos Anexo ao Posto Simarelli No número 12 Telefone muito fácil, muito simples 3634-3334 3634-3334 Recomendo você a estar conhecendo A erva campanário A gente costuma dizer que é a erva tipo classe A Sem graveto, somente folhas E pode chegar por lá Falar que você assistiu comigo com o cachorrão No programa Café Caipira E você será muito bem recepcionado Aliás, vai ser melhor ainda recepcionado Porque o atendimento lá Sempre mil por cento Abraço meu amigo Ramão Gustavo Stout E a família Casa do Tereré Muito obrigado pela parceria E também pela credibilidade Com o nosso programa Café Caipira 3634-3334 Casa do Tereré Quando eu era criança Ouvia muitas histórias sobre este lugar Histórias que faziam parte do dia a dia Do meu pai e de muitas pessoas Histórias e lutas que há 200 anos Vêm sendo travadas Nós estamos aqui Com o mesmo entusiasmo Para mais 200 anos de luta Atendendo Mato Grosso e o Brasil Faça parte desta história doando 3 reais Ligue 3055-2293 Eu não perco uma balada sertaneja E para todo lugar que eu vou O meu pralana está sempre comigo Rodeio para mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor Do que você chegar numa festa de bota Cinturão E o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana Para todo lugar Para rave, para micareta, para pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pralana Para quem tem história É isso aí, bom dia, viu? Estamos aqui começando Agora sim, começando Nosso programa Café Caipira Para você que acompanha Nossa abertura Muito obrigado A você pela companhia Você que está na sua casa O seu trabalho Muito obrigado Você que nos acompanha Pela Mega 95 FM Sempre de segunda a sexta-feira Das quatro às seis e meia da manhã Sempre ao vivo Conheça a nossa história Nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Meus amigos Júnior e Nando Juninho, bom dia Bom dia, cachorrão Prazer para a gente estar participando Mais uma vez do seu programa Aqui, rapaz É, já tem dois anos já Passa rápido, né? Passou rápido Parece que foi ontem Antes de ontem E aí, meu jovem? Bom dia, cachorrão Tudo bom? Tudo, bom e gorda Bom demais Bom e bonito Bonito não Modesto, né? Modesto É, e obrigado Pela presença de vocês Agradeço Aqui no programa A gente vai estar falando aqui De projetas Fãs de contato Dessa nova formação Como que isso aconteceu Mas vamos de música? Vamos lá Vamos começar o programa já Musicalizando Vamos lá Vamos cantar Estilo café caipira Vamos lá Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentias feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Isso é só pra aquecer, né? Só pra aquecer Só pra aquecer A voz Ó Você pegou o telefone aí já Que... É, não, é... Já começou os contatos É, o telefone mudo É muito sucesso Muito sucesso Ó, obrigado pela presença de vocês E... Mas antes de mais nada O pessoal que está sempre nos acompanhando Sempre eu friso bastante Telefone de contato Quem quiser contratar a dupla 65 65 8145 8098 Quem quiser contratar o Junior Inando aí Ou 65 92 23 3973 É certo Facebook www Facebook.com Barra Junior Inando, né? Tem o site também Sim, sim www.juniorinandooficial.com.br Lá tem todas as nossas redes sociais Bacana, legal O site é uma coisa interessante Tem o nosso Que agrega os nossos programas de rádio e televisão Isso é importante A gente trabalhar isso aí E aí, meu jovem Como que você achou esse rapaz? Ele e eu já conheço Você também A gente já se conhece tantos anos De outras formações Mas como que surgiu a ideia da união de vocês aí A formação da dupla Por um acaso? Ah, a gente... Ou a indicação? A gente... Foi por incrível que pareça Quem falou do Nando pra mim Quando a gente começou a conversar Foi o Alisson que toca a bateria com a gente Sim Aí ele pegou e falou Vamos chamar o... Na busca do segundeiro Aí eu falei Vamos lá falar com ele Aí fomos lá conversar Mas estamos aí de boa Dois anos já Passa rápido, né? Parceria legal Passa bastante rápido mesmo A gente conseguiu aí fazer... Realizar alguns projetos que a gente tinha em particular E graças a Deus em dando certo E a gente tá conseguindo aos pouquinhos E alcançando um pouco mais Como que tá a gravação? Já tem várias músicas que eu ia vir Inclusive você disponibiliza pela... A gente disponibiliza pelas redes aí A gente gravou uma... Primeira faixa que a gente gravou Sim Foi Tchaca Tchaca, né? Nós gravamos aqui em Cuiabá Que é a composição de um amigo nosso Do Denner, da dupla Denner e Douglas Mandar um abraço para o Denner e Douglas Estão aí E a gente gravou A primeira faixa que a gente gravou Foi Tchaca Tchaca E agora a gente tá gravando CD novo Tá com algumas composições novas, inéditas, nossas E... Então a gente tá gravando agora em Campo Grande No estúdio do Tradição A gente até gravou música nova agora Chama Só Que Não e tá na... Vamos ver ela então? Vamos lá Vamos lá Depois a gente toca mais pra frente um pouquinho Oi C.A. Jurei que esse ano vou me comportar Trabalhador, um homem sério, uma mulher pra me casar Mãe fica tranquila, você tem sorte em ter um filho lindo que nem eu pra te orgulhar Só que não que eu vou ficar em casa Vou largar minha balada, ver novela e tomar meu chá Só que não, vou pra praia com a família Jogar carta com a minha tia e brincar de conchinha no mar Só que não que eu vou ficar em casa Vou largar minha balada, ver novela e tomar meu chá Só que não, vou pra praia com a família Jogar carta com a minha tia e brincar de conchinha no mar Jogar carta com a minha tia e brincar de conchinha no mar Só que não, vou praia com a minha tia e brincar de conchinha no mar Jogar carta com a minha tia e brincar de conchinha no mar Não é futebol não né É tipo, a galera usa muito né aí falando de Ah hoje eu não vou ficar, hoje eu tô afim de ficar em casa né Só que não Só que não Hoje eu não vou aprontar Só que não né Tá certo Como é que tá as cantores? Vocês tem trabalhado bastante né Graças a Deus Graças a Deus né bicho Agora já tá numa fase, já correndo interior né Juninho A gente tá, rapaz, é uma coisa que eu fiz há muito tempo atrás e agora a gente tá voltando a fazer de novo, a gente tinha ficado um tempo, acho que o primeiro um ano e pouquinho, a gente ficou muito aqui dentro da cidade, tocando nas casas noturnas, até voltar, enturmar com a galera de novo. É uma coisa que é natural também, às vezes você não vai deixar de atender uma agenda em Cuiabá, mas assim, é oportunidade mesmo, né, cara? Ah, a gente já teve aí a felicidade de fazer 33 shows aqui na cidade, já, em um mês. Um pouquinho, né? Ah, sem cruzeiro cada um, tá bom, né, cara? Não, rapaz, deu pra comprar um bocado de tereré, né? É, irmã, guampa, bomba. Bomba. O que sem cruzeiro que é, rapaz? É um frango caipira? É um frango caipira. Um bar de arroz? É, gente, quando rouba um churrasco. Churrasco só no final do mês, um por cada um. É, um por um por mês. É, bacana. Cara, então você tá investindo em composições suas? A gente tá, essa só que não é composição do Leco, que é baterista de tradição. Mas a gente tem composições nossas, nós gravamos. Aí tem uma que chama Rebola, que é a composição minha. Certo. Outra que chama Vamos Pirar, que é a composição do Nando. E a gente vem fazendo músicas novas. Isso é bacana. Composições agora pra poder fazer o restante do CD, né? Tá animando a caneta. É. É que mexer. Não, mas eu falo aqui, o pessoal tá nos assistindo em casa. O Júnior tem bastante música. Já fiz músicas. Já tem várias. Já fiz algumas aí da Sara e Lívia. Mandar um beijão pra suas irmãs, né, cara? Beijo pra elas. São irmãs do Júnior, né? Já fiz músicas aí pra Sara e Lívia. Faço músicas em parceria com a Sara. E a gente, ela faz, a gente sempre tá faculichando. Literalmente tá em casa. Em casa. Já passei algumas também pra alguns amigos aqui da cidade. Que tão começando trabalhos agora, algumas duplas novas. E aproveitar já fica atenção, né? Pros amigos que quiserem tá procurando também, né, Júnior? Com certeza, galera que tiver aí afim de ouvir as músicas nossas. Qualquer 20 mil reais aí tá valendo. É baratinho. 10% é do programa. Eu vou avisar logo, né? É baratinho, baratinho. Vamos de moda? Vamos ver o que agora. Escolha a gente que quer convida. O que você quer ouvir? Não, eu vou ficar sem critério. Meu medo é acabar o seu repertório. É? Isso é meio difícil, né? Começamos a cantar lá na época da Santa Ceia. Escolha aí, fica sem critério. Mas pode cantar inteira. Cantar uma que a gente regravou. Pensando em Você é uma música que eu gosto muito. A gente gosta muito. E a galera gosta bastante nas baladas também, quando a gente toca. Tem aquele lado da balada que é mais animado, mas a gente também toca uma música romântica. Tem um romantismo, né? Como tem um romantismo. E tá voltando no mercado isso aí. Rapaz, vou falar pra você. Eu gosto muito, viu? E tá voltando com força no mercado, hein? Fico feliz. Vamos lá, vamos ouvir então. Estava satisfeito só em ser teu amigo. Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? As vezes me pergunto se eu não entendi errado. Grande amizade com estar apaixonado. Se for só isso, logo vai passar. Mas quando toque o telefone, será você. O que eu estiver fazendo, paro de fazer. E se fica muito tempo sem me ligar. Arranjo uma desculpa pra te procurar. Que tolo, mas eu não consigo evitar. Porque eu só vivo pensando em você. É sem querer, é sem querer. Você não sai da minha cabeça mais. Eu só vivo acordado a sonhar. Imaginar nós dois. Às vezes penso ser um sonho impossível. Uma ilusão terrível. Será? Eu já perdi tanto em oração. Que as portas do seu coração se abrissem pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser, então, não importa quando, onde, como eu vou ter seu coração. Eu faço tudo pra chamar tua atenção. Desde quando me despeço pelas mãos. Engolacei com ciúme quando outro apaixonado quer tomar de mim tua atenção. Coração apaixonado é bobo. Os sonhos o teu eu me derreto todo. Com teu charme e teu olhar. Tua fala mansa me faz delirar. Mas quanta coisa aconteceu e foi dita. Qualquer mínimo detalhe era a pista. Coisas que ficaram para trás. Coisas que você nem lembra mais. Mas eu guardo tudo aqui no meu peito. Tanto tempo estudando de seu jeito. Tanto tempo esperando uma chance. Sonho tanto com esse romance. Que tô, mas eu não consigo evitar. Porque eu só vivo pensando em você. É sem querer. Você não sai da minha cabeça mais. Eu só vivo acordado a sonhar. Imaginar nós dois. Às vezes penso ser um sonho impossível. Uma ilusão terrível. Será, Deus já perde tanto em oração. Que as portas do seu coração se abrissem pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se ele quiser, então. Não importa quando, onde, como eu vou ter seu coração. Seu coração. Seu coração. A gente fica feliz, porque a música sertaneja, desde o seu princípio, é grande, 90% romântica. Romântica. E acredito que as melhores histórias sempre são românticas. Sim, com certeza. Vamos frisar aqui. Eu gosto de frisar bastante. Telefone de contato é o 6581458098 ou 6592233973. O acesso é www.juniorinandooficial.com.br. Lá tem as redes sociais. Tem música pra fazer download. A gente tá colocando alguns vídeos lá também. Fotos das baladas. Tem material pra contratante também, né? Tem material pra contratante lá. A galera que tem os e-mails também de contato com o Júnior Inando, né? Você pode acessar o site. E lá, pelo site, você pode entrar em contato com a gente pelos e-mails de contato lá pra poder fechar shows. Ou até mesmo marcar pra fazer algum programa de televisão. Importante. Legal, brá. Legal. Quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade com vocês. Rapaz, gente. Eu quero mandar um abraço pra toda a galera lá da Império do Som, que tá sempre junto com o Júnior Inando. E os amigos também, né? Amigos e amigas também. Bacana, legal. Legal. É, só tá o capinho do bolso aí, moçada. O Império do Som aí, porque mandei a proposta pra ele, mas a resposta é ontem. Galera lá tá ligando. Não, não ligou. Não dá não? Aproveitar, manda um abraço pro Ebert, né? Ebert tá trabalhando lá? Ah, é. Um abraço. Um abraço pra toda a moçada lá. Império do Som. Império do Som tá sempre junto com a gente. Eles que tão junto com o Júnior Inando, nos acessórios aí que a gente sempre usa aí durante o mês, nas viagens, nas shows aqui dentro da cidade. A gente tá sempre junto com eles. Mas tem que buscar essas parcerias, são muito importantes, com certeza. Vamos pro intervalo comercial beber uma água? Vamos lá. Vamos lá, mas vamos ouvir no música? Vamos ouvir no quê? Tomar um tereré, né? Tomar um tereré, né? Vamos ouvir no quê? Vamos ver aqui um... Tá mais um modão? Modão daqueles? Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sob a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou, meu Bralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o Bralana na cabeça Eu vou comer o Bralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso o Bralana Bralana, pra quem tem história Muito bem, tem um recado muito bacana pra passar pra vocês Você que gosta de tomar um bom tereré A casa do tereré com ervas de vários sabores Com mentoladas, crioulas tradicionais Garrafas personalizadas, guampas, bombas, chapéus do estilo pantaneiro Faca para churrasco Conheça a casa do tereré Que fica ali na Avenida Carmindon de Campos Anexo ao Posto Simarelli No número 12 Telefone muito fácil, muito simples 3634-3334 3634-3334 Recomendo você a estar conhecendo a erva campanário A gente costuma dizer que é a erva tipo classe A Sem graveto, somente folhas E pode chegar por lá e falar que você assistiu comigo com o cachorrão No programa Café Caipira E você será muito bem recepcionado Aliás, vai ser melhor ainda recepcionado porque o atendimento lá sempre mil por cento Abraço meu amigo Ramão, Gustavo Stout e a família Casa do Tereré Muito obrigado pela parceria e também pela credibilidade com o nosso programa Café Caipira 3634-3334 Casa do Tereré Quando eu era criança, ouvia muitas histórias sobre este lugar Histórias que faziam parte do dia a dia do meu pai e de muitas pessoas Histórias e lutas que há 200 anos vêm sendo travadas Nós estamos aqui com o mesmo entusiasmo para mais 200 anos de luta Atendendo Mato Grosso e o Brasil Faça parte desta história doando 3 reais Ligue 3055-2293 Mato Grosso e o Brasil 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 Cachorrão, a gente já começa essa entrevista aqui na comunidade Machado Eu já vou começar de um jeitinho meio ruim Olha só, tá por aqui a rapaziada A gente já vai começando aqui Essa aqui, pra quem não conhece, é a carne serenada, é isso Bruno? Isso, com certeza Olha, caprichada, como o manezinho havia prometido Aqui ó, a carne serenada, eu vou provar ela aqui Olha lá, diz que falar de boca cheia é falta de educação, né? Mas desse jeito aqui, não tem como não falar Tá provando o manezinho Provando a carne do manezinho Aqui em mais uma cavalgada na comunidade Aguaçu e Machado Você vai estar acompanhando tudo isso aí, a gente vai estar narrando Vai estar narrando essa cavalgada aqui na comunidade Aguaçu e Machado E o programa Café Caipira vai estar acompanhando tudo isso aí com vocês Vamos lá É isso aí cachorrão, a gente continua falando aqui da comunidade Machado Agora esse homem aqui, que todas as cavalgadas, ele tá sempre presente E aí Bilu, o que que prepara pra hoje? Rapaz, se Deus quiser, nós estamos na cavalgada hoje A churrasco bom e cerveja e moeirada pra nós Uai Esse já tá com o herdeiro aqui? Esse aqui é meu sobrinho Se Deus quiser, daqui mais uns 4, 5 anos Ele tá com nós na cavalgada aqui do Machado Participando com nós, se Deus quiser, amém Com certeza A rapaziada traz toda a família pra participar dessa cavalgada É isso que é bom, né? Ali tá rolando a carne serenada Bom demais, tem o Tiburço, tem o Lídio, meu irmão aqui Peraí, peraí, como que é? Tiburço, tem Lídio, o apelido é o nome dele, Leonardo Aí tem o careca aqui, o Camelo, o apelido dele Aí tem a Preta lá Tem um monte de cunhada, irmã dada lá Se Deus quiser, nós estamos juntos Até a próxima cavalgada, ano que vem Aqui, como eu havia falado na entrevista passada Aqui você não conhece a pessoa pelo nome Mas sim pelo apelido, né Bilu? Hoje em dia é só apelido, pelo nome é difícil Mas lembrando que aquele apelido é aconchegado É um apelido leve, né? Não é aquele apelido que... É um apelido leve, todo mundo gosta A família Ribeiro hoje tem peso Inclusive você não conhece o meu nome Meu nome é Eduardo Ribeiro Prazer pra você que você não conhece Já é o nome de peso, né Bilu? Nome de peso e hoje em dia Tudo é Bilu, Bilu é a família Ribeiro Se você chegar aqui e procurar Eduardo Ribeiro Procurar José, você não vai conhecer Você conhece mais pelo apelido Não, só apelido é Bilu e pronto Bilu, só chegar no Aguaçu, no Machado Onde mora Bilu, a família Ribeiro Todo mundo sabe, mas pelo nome Eduardo ninguém sabe É isso aí, vamos lá preparar Que daqui a pouquinho a gente já vai sair com a cavalgada Rumo ao Aguaçu É verdade Vamos lá da início à cavalgada É o que eu sempre digo É a cavalgada mais apaixonada do Brasil A gente vai sair agora daqui da comunidade ao Machado Vamos até a comunidade Aguaçu Tudo que vocês vão estar vendo O que está acontecendo aqui Vai estar passando através do nosso programa Café Caipira Eu quero até agradecer a credibilidade de todos De nos ter convidado É, já é um ano já que a gente está participando Eu lembro que ano passado a gente teve a participação Gravamos DVD da cavalgada do ano passado Nessa festa A entrevista também saiu impecável Saiu muito bonita Foi uma das primeiras minhas entrevistas lá Junto com o cachorrão do programa Café Caipira É isso aí Agora estamos aqui com o Sr. Gumercindo O berranteiro da cavalgada aqui da região Né, Sr. Gumercindo? E aí, o que prepara para hoje? Vamos preparar uma boa cavalgada, né? Deu em Nossa Senhora que ilumina Saímos em paz e voltamos em paz Se Deus quiser, né? É isso aí Vamos lá tocar o berrante para a gente Vai conferir do programa Café Caipira Com o nosso amigo e parceiro Cachorrão Vou dominar a Chagulã Escutando a bobuzela Vou deixar que ela me ame Do jeito que eu amo ela Vou entrar na sua área Invadir seu coração Vou fazer algo bonito Nessa Copa da Paixão Vamos acenar para o DVD Tira o chapéu e joga para cima Paixão que está botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Vamos, Vaca Preta! Vaca Preta está por aí também Marcando presente, né Vaca Preta? É longe, Vaca Preta! Eita nóis! Essa é a cavalgada mais apaixonada Passando por aqui Passando pela comunidade carioca Comunidade Machado Daqui a pouquinho a gente chega Rumo à comunidade Aguaçu Onde toda a galera Toda a nossa família nos espera Com aquela carne assada Aquele sopadão A gente vai subindo Daqui a pouquinho a gente está lá Onde é que a nossa família Toda a galera nos espera lá De braços abertos E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Apague a luz da minha mesa Seu garçom, faça um favor Eu não quero que ela veja No meu rosto branco e dor Ela me deu o pé na puta Doeu, doeu E o culpado de supor Sou eu, sou eu Ela me deu Oh, Bilu Tá aí Bilu, né Bilu Olha o estilão dele Olha, gure Ei, Bilu Né gente, olha só Muita gente já nos recebe Onde as pessoas também nos aguardam Nos aguardam No evento Na comunidade Na subprefeitura Né, no centro comunitário Lá, pra que a gente venha passar esse domingo Domingo abençoado Daqui a pouquinho tem leilão de bezerro Daqui a pouquinho tem leilão de bezerro Vocês vão estar acompanhando tudo isso aí Através do nosso programa É o programa Café Caipira Vamos fazer a fila Indiana Pra que a gente possa fazer encerramento Encerrar com chave de ouro A essa cabalgada A cabalgada É uma homenagem Ao aniversário antes de hoje Que é o nosso amigo O seu negro Que é o festeiro Está por aqui O que você queria pedir Vamos ajeitar uma cadeira Pra ele Como eu disse A promessa tem que ser cumprida E tudo isso que acontece aqui São promessas São promessas Que mais um ano Mais uma vez É cumprida Eu sou sertanejo Amante da terra Lutando na guerra Da sobrevivência Tenho o couro grosso Na palma da mão A grande razão Da minha existência A vida do canto É uma vida mais boa Aonde a cultura É um bem natural Não há distinção De raça ou de cor Se dá o valor De igual pra igual Música 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 Ó, por favor Não pisa no meu cabo De fio aqui Agora mesmo Dá choque No seu secário Não morre Ah, vai caçar macaco Número Hã? Ó Ó O bezerro Ó, peraí O bezerro Sem número Ó, toca de frente Toca de frente Não faz muita força Sai daí, prebó Sai daí, prebó Número zero Quinhentos reais Quinhentos e cinquenta Seiscento Seiscento e cinquenta Seiscento e cinquenta Seiscento e cinquenta Seiscento e cinquenta Não é mais seu, Luizy Seiscento e cinquenta Seiscento e cinquenta Seiscento e cinquenta Setecento reais Ó, Irenito 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 Eu vou dar sua conta Ah, cadê o refrigerante? Vai ser mal temperado Setecento e cinquenta É laço do prebó É setecento reais É laço do prebó Quem dá mais? Setecento reais Ô, moçada Quem gosta do que? É boa A bezerra é boa É setecento reais É setecento reais Quem dá mais? Dou-lhe uma Dou-lhe duas Não, quem manda é eu Não é o seu Você tá sentado na ponta do pau É setecento reais É laço do prebó E quem dá mais? Dou-lhe uma Dou-lhe duas Quem dá mais? Hein? Eu não tô sentado na ponta Eu tô sentado aqui na prancha Ó, quem tá sentado na ponta do pau É o Bil É, naço do prebó Setecento reais Dou-lhe uma Quem dá mais? Dou-lhe duas Ainda tem tempo Quem dá mais? E dou-lhe três, seu mestre Vendido Pra prebó Não vou falar cachorrão Porque ele tá do meu lado aqui Mas a gente ainda tá por aí Que acompanhando A cavalgada aqui na comunidade Aguaçu, Machado Vocês acompanharam nas imagens aí Agora Até que enfim, mano Assim, um homem apareceu por aqui Tô certeza, então Foi o maior prazer que a gente Foi o maior prazer Que a gente teve De estar O cachorrão aqui Nessa grandiosa fé De Nossa Senhora das Graças Em homenagem Do Sr. Davi aqui Que é um Pra mim ele não é um pai de sangue Mas é de coração Que ele sabe disso E você também, Ivan E agradecido muito, cachorrão Você tá aqui com nós aqui E sempre você vai estar com nós aqui Não vai perder mais não Que agora você já conheceu O ranchinho nosso aqui Eu quero agradecer também O Sr. Nego aqui Primeiramente aqui E o Mauro aqui A Angela E todos esses povões aqui Noé E esses povões aqui Da Guaçu, Machado Que pra mim Não são amigos São todos meus irmãos É, rapaz Satisfação Até que enfim, né Ivan Pois é Até que enfim, Ivan Estamos aqui A gente se encontra mais Nos bastidores, né Aí hoje a gente Tá festando junto aqui Então hoje Cumprir o devido compromisso Até que enfim Depois de 3, 4 eventos Por aí, né Quem deve tem que pagar Tem que pagar, né Pelo menos um abraço Manézinho, parabéns pela festa Agradecer o convite Aqui a toda a comunidade Agora eu já aprendi o caminho Não erro nunca mais, companheiro Bom demais Festa maravilhosa Galinha com arroz Você sabe, não Tem um ranchinho, né Ivan Não, não fala isso não Eu já sou gordo Fala logo pra nós, né Mas valeu, Manézinho Obrigado Um grande abraço É isso aí, Ivan Assume aí Porque hoje eu tô de folga Hoje o homem tá só aí, ó Falando, como a gente diz A taça, né Então tá Vamos bater um papo Com o festeiro Vou passar um pouco aqui atrás Meio sem educação, né Mas vamos fazer o seguinte Vamos bater um papo aqui Com o festeiro Seu nego Aqui o negócio é Como se fosse ao vivo É tudo ajeitado, né Seu nego Quero Parabenizar o senhor Entendeu E como eu disse pro senhor Pra Deus Nada é impossível Na última cavalgada A gente poderia imaginar Que o senhor não estaria aqui Mas a prova diz Que há um Deus vivo Entre nós Aí, o senhor tá aqui E agora tá Pra agradecer a todos Que estiveram Estiveram em oração Pra trazer o senhor Aqui com a gente E com certeza O senhor tá curado Em nome de Jesus Eu quero agradecer Esse povo Esses amigos O povo em geral Que participaram Dessa festa Fizeram a festa Que não foi Quem faz a festa Não sou eu É o povo E essa firugura aqui Que esse aí É um braço direito E coisa Quero agradecer A todo mundo A minha tia Gabriela 92 anos Quero agradecer a ela Que essa aí não é tia Essa aí pra mim É uma mãe Muito obrigado É isso aí Filma ela lá Juninho Ela que tá do lado Da mãe do nosso amigo Cachorrão Pra quem não conhece Tá ela lá Veio também Cachorrão veio com toda a família Né Isso Tá lá com dona Gabriela Né Tá com toda a família Aqui participando Como eu sempre digo Aqui na comunidade Aguaçu É uma comunidade Hospitaleira Todo mundo participa Pra fazer um evento Grande como esse aqui E ali ao lado Da sua esposa O seu Mauro Que é o Os maiores gaiteiros Né E do trio de Repentista Do nosso amigo Manezinho O seu Mauro Também precisou Parabenizar aí Nosso amigo O seu negro Vamos Vamos em primeiro lugar Agradecer a saúde No nosso companheiro Nosso festeiro Que muito luta Por essa comunidade Graças a Deus Está bem Está salvo Está beleza O nosso amigo Manezinho Que representa O lugar Do nosso companheiro aqui Com a ajuda De todos nós Primeiramente de Deus Então queremos Deixar um Um grande abraço A todos vocês Ao nosso amigo Manezinho Ao meu compadre Vairso Que luta também Conosco Pra nós ajudar Pra que esse Resultado Seja positivo E pra vocês Também Em especial O meu cordial Abraço É isso aí É isso que vocês Acompanharam aqui É o famoso Amor ágape Amor fraterno Amor de Deus De amigos De família É isso que a gente tem que ter Em todos nós Em toda nossa vida A gente tem que amar Amar um ao outro E pra encerrar E pra encerrar Trinta Todo domingo Todo domingo É o povo Deus que tá me apresentando Vou pedir a nossa senhora Bom Jesus Deus todo Santo Que abençoa O seu negro Que dá saúde Entre o tanto Porque Deus Nossa senhora Que abençoa Este povo Vou fazer o cachorrão O Ivan Que estão presentes Também a dona Da casa Dona Lívia Nossa gente Para a cumpade Vailson Seu Davi Se faz presente Para o Mauro De Barro E a Ângela Também Para a mãe Do cachorrão Nossa senhora Agradece Que lhe dá Muita saúde Que a senhora Merece Vou fazer Pra Gabriela Ela está aqui Sentadinha E eu pulei Ela pra lá Senhora Me perdoando Porque a dona Gabriela É uma dona Que passa Ela tem Noventa e seis Deus que te Lhe abençoa Nossa senhora Das graças Se a benção Ela não perdoa Porque nós Toma o presente Tudo o povo Agradecemos Em tudo Nossos preparos Nossa senhora Agradece Aí molha E os presentes Porque Deus Santo Merece Quando eu era criança Ouvia muitas histórias Sobre este lugar Histórias Que fazia parte Do dia a dia Do meu pai E de muitas pessoas Histórias E lutas Que há duzentos anos Vêm sendo travadas Nós estamos aqui Com o mesmo entusiasmo Para mais duzentos anos De luta Atendendo Mato Grosso E o Brasil Faça parte Desta história Doando três reais Ligue 3055-2293 Eu não perco uma balada sertaneja E para todo lugar que eu vou O meu pralana está sempre comigo Rodeio para mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor Do que você chegar Numa festa de bota Cinturão E o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana Para todo lugar Para rave Para micareta Para pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pralana Para quem tem história Muito bem Tem um recado muito bacana Para passar para vocês Você que gosta De tomar um bom tereré A casa do tereré Com ervas de vários sabores Com mentoladas Criolas Tradicionais Garrafas personalizadas Guampas Bombas Chapéus do estilo pantaneiro Faca para churrasco Conheça a casa do tereré Que fica ali Na Avenida Carmino de Campos Anexo ao posto Simarelli No número 12 Telefone muito fácil Muito simples 3634 3334 3634 3334 Recomendo você A estar conhecendo A erva campanário A gente costuma dizer Que é a erva tipo classe A Sem graveto Somente folhas E pode chegar por lá Falar que você assistiu comigo Com o cachorrão No programa Café Caipira E você será muito bem Recepcionado Aliás Vai ser melhor ainda Recepcionado Porque o atendimento lá Sempre mil por cento Abraço meu amigo Ramão Gustavo Stout e a família Casa do Tereré Muito obrigado pela parceria E também pela credibilidade Com o nosso programa Café Caipira 3634 3334 Casa do Tereré É isso aí Estamos de volta Rapidinho Intervalo comercial Estamos aqui Nesse último bloco Você viu No meio termo Uma matéria muito bacana Aproveitar Mandar um abraço A todos os amigos Da comunidade do Aguaçu Muito obrigado A todos os amigos aí Meu amigo Maneazinha Toda a família Até que enfim Maneazinha Até que enfim Estivemos por aí Na comunidade do Aguaçu Muito obrigado Pelo carinho Pela receptividade Aí conosco Foi eu e minha mãe Dona Alice Vamos lá Foi muito bem recebido Carne assada A festa de santo Já viu É lindo Negócio Melhor que essa Só dois Tem que botar Botar a forma Né jovem Pilão Obrigado pela presença De vocês A gente agradece Mais uma vez E eu gosto Chama atenção Frisar bastante Telefone de contato Vamos lá Mais uma vez 658145 8098 659223 3973 Ou através do nosso site www.jurernandooficial.com.br Bacana Você está falando Em questão de agenda Você Agora Graças a Deus Está fluindo bastante O interior E a gente tem E o interior Principalmente o norte Do estado Todas as regiões Porque o nosso estado É muito grande Tem essa carência Do trabalho Sertaneiro Aproveitar Manda um abraço Os nossos amigos Mário Tizil Lá da região De Ribeirão Cascalheira E eles moram Em Barra do Garças E grandes amigos Da gente Prazer em revê-los Por esses tempos Sucesso cada vez mais Para eles E é um mercado Muito abrangente O interior do estado Com certeza A gente tem tocado Tocamos em Tocamos o Réveillon De 2012 Para 2013 Lucas do Rio Verde Foi muito legal Tocamos em Cáceres Tocamos agora Esse mês Agora Tocamos em Cáceres Tocamos em Campo Grande Mato Grosso do Sul Rondonópolis Nas Poçu Mês que vem agora Tangará Tangará da Serra A gente vai estar Está indo O trabalho está fluindo Graças a Deus E toda a galera Das casas noturnas Aqui de Cuiabá Em geral A gente tem tocado Em todas também A gente fica muito feliz De estar agradando E estar participando Isso é muito importante Está somando É com certeza Vamos de moda? Vamos lá Vamos ouvir o que? Vamos cantar uma moda Godunando aqui Chama Vamos Pirar Então vamos pirar Vamos pirar Vamos pirar Pira-pira-pira Vamos beber Beber-be-be-be-be Com as mãos pra cima Dá um grisplote Vamos pirar-pira-pira Vamos mexer 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 Essa balada Quero ver quem vai perder Fim de semana Fim de semana Todo mundo liberado Deixei tudo combinado Com a galera Sábado à noite Vai rolar muita doideira Vou cair a noite inteira Na bebedeira Tá tudo combinado Mulherada enlouquecendo Eu quero ver O mundo acabar Tá chegando Mais cerveja Cachaça Tá na mesa E as moda Boa Pra galera agitar Vamos pirar Pira-pira Vamos beber Beber-be-be-be-be Com as mãos pra cima Dá um grisplote Aê Vamos pirar Pira-pira Vamos mexer 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 Essa balada Quero ver quem vai perder Vamos pirar Pira-pira Vamos beber Beber-be-be-be-be Com as mãos pra cima Dá um grisplote Aê Vamos pirar Pira-pira Vamos mexer 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 Essa balada Quero ver quem vai perder Legal hein Parabéns 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 Boa batidão Bom hein rapaz Esse é o limpa banco É o famoso limpa banco Mas parabéns rapaz Boa batidão Bom hein Bom mesmo Além de comedor de churrasco Ele faz música As músicas boas Pra você que nos acompanha Acesse nosso site Conheça nosso história Nosso trabalho Reveja Este programa E os demais programas Através do nosso site www.programacafecaipira.com.br Você que nos acompanha Pela Mega 95 FM E aqui Por televisão também Muito obrigado Pela sua companhia Você amigo Artista da música sertaneja Empresário Quer agregar a sua marca O seu serviço Ao nosso programa Café Caipira São várias formas de você Estar somando conosco Nosso programa de rádio Televisão Site Entre em contato com a gente Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br Ou através do nosso telefone 65 9201 4380 65 9201 4380 Falar comigo mesmo Comigo Acerto Vamos de moda Aproveitar o tempo Está escurecendo já Como é que está o visor Aproveitar o tempo Ah beleza Vai começar a escurecer E aí virou o farol do carro Vamos lá Vamos ouvir o que Aqui está a música Do Junior Hernando Chama Tchaca Tchaca O programa é gravado Viu gente Por isso que estão falando aqui Começa a escurecer Começa a ficar complicado Mas vamos ouvir o que Juninho Tchaca Tchaca Música do Junior Hernando Ah vamos lá Faz o Tchaca Tchaca E vai descendo até o chão No Brasil já se tornou A nova sensação Com o Junior Hernando A galera vai dançar Tocando a rocha Até o dia clarear Gatinha assanhada Vamos começar assim Porque hoje eu sou tanto Faz o que quiser de mim Vamos mexer Bora Bora Tá porque tá só começando Hoje o bicho vai pegar Gatinha assanhada Quero ver tu rebolar Com o dentinho na boquinha Joga charme sem parar Uma dança envolvente Todo mundo já curtiu Solte a sua voz Com a nova cara do Brasil Faz o Tchaca Tchaca E vai descendo até o chão No Brasil já se tornou A nova sensação Com o Junior Hernando A galera vai dançar Tocando a rocha Até o dia clarear Até o dia clarear Bom também É isso aí né Aproveitar e falou aqui Das casas né O Junior E mandar um abraço A todos os amigos Das casas noturnas Aqui de Cuiabá De toda a região As comunidades Cara Eu falei daqui Da festa do Manézinho A todas as comunidades Que a gente Tem uma ótima Essa é extraordinária Tanto de rádio e televisão E que movimenta Uma galera Nas festas de santo aí Com certeza Barão de Melgaço Nossa cara De agora De agora né De depois de Começo Começo de maio né Que já começam Acabou as chuvas Até outubro assim Menino O rádio está O que é o limpa banco O limpa banco O pau quebra Aquela poeira levantando A festa O churrasco Comendo 12 Chamando Um abraço A todos os amigos Das comunidades De uma maneira geral Se a gente Fala de um Não fala de outro Não comete nenhuma injustiça São várias São várias Então um abraço E você falou do interior também Um abraço aos amigos Do interior do estado Isso aí Que acompanham nosso trabalho Através do nosso site Que a gente disponibiliza Os nossos programas E até a gente usa Passa como ferramenta Para os nossos convidados Pode estar apresentando Para o contratante Leva a gente Tudo aqui Café caipira Eu vou junto Cachorrão vai cantar Eu vou segurando o microfone Cachorrão É Mas faz hora Que a gente mexe com isso aí Antes de ontem Ai ai Muito bem Telefone Para você Que quiser contatar A dupla Júnior e Nando 65 8145 8098 6592233973 Vamos mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos todos nós do Júnior e Nando Então vamos lá Vamos explorar o trabalho Aproveitar a oportunidade também Com certeza Chego na balada E já boto pancadão Mulherada do clima Descendo até o chão A festa tá bombando Vai lá Vamos mexer Rebola aí gatinha Que cê vai me enlouquecer Ela tá dançando Ai Ela tá mexendo Ai Ela tá pirando Vai 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 Ela tá mexendo Ai Ela tá dançando Ai Ela tá pirando Vai 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 Rebola Rebola Dançando a rocha Com o Júnior e Nando Bicho pega e você gosta Rebola Rebola Pra trás e pra frente Mexendo bem gostoso Vem Que o trem tá quente Rebola Rebola Dançando a rocha Com o Júnior e Nando Bicho pega e você gosta Rebola 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 Eu quero ver Com essa mulherada Hoje a festa vai ferver Rebola 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 Dançando a rocha Com o Júnior e Nando Bicho pega e você gosta Rebola Rebola Pra trás e pra frente Mexendo bem gostoso Vem que o trem tá quente Rebola Rebola Dançando a rocha Com o Júnior e Nando Bicho pega e você gosta Rebola 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 Eu quero ver Com essa mulherada Hoje a festa vai ferver Com o Júnior e Nando Hoje a festa vai ferver Com o Júnior e Nando Hoje a festa é na TV Aqui no canchão Tá bom Obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Acesse nosso site Conheça nossa história Nosso trabalho www.programacafecaipira.com Convido você Que ainda não conhece Nosso trabalho de rádio De segunda a sexta-feira Das quatro Às seis e meia da manhã Sempre ao vivo Pode estar escuro Do jeito que for Dia santo Eu sempre acompanho Saindo dos trabalhos E os companheiros da música Uma maneira geral Um grande abraço Gurizada sai do trabalho Muitas pessoas saem do trabalho Não querem mexer com barulho Mas Gurizada Não nos acompanha Obrigado Rapaz Eu já saio com o sono doze Quer mandar um abraço Pra mais alguém Você que tá falando demais Ah, demais Gostou? Ah, vem Mas você tá falando muito Você que manda um abraço A gente Fala demais Todos os amigos E amigas Que acompanham a Juliana No nosso show A galera que tá sempre presente Obrigado mesmo De coração Isso aí Agradecer o carinho A presença de vocês A gente agradece mais uma vez Realmente Realmente O nosso programa é gravado É claro E já tá começando a baixar o sol aqui Pra não ficar muito escuro A gente vai cair no mundão De meu Deus Tá na hora da pinda Começa a escurecer A hora que começa a acender a churrasqueira O costelão tá atrás Eu tô vendo uma fumaça Ainda bem que não tem espelho Aqui assim Retrovisor Olha, muito obrigado pela presença de vocês Foi meio rapidão assim O negócio meio Que é isso O ano já tá acabando Já praticamente É uma 2014 Uma Odisseia no espaço Vai ser um projeto Maravilhoso pra todos nós É Copa do Mundo É um monte É pra nós Que moramos em Cuiabá Vai ser uma maravilha Pra gente aqui Tá trabalhando E agradeço demais Conte comigo Você também Pode contar com a gente A gente tá sempre aí À disposição Do nosso amigo Cachorrão Os nossos programas Tanto aqui por televisão Quanto o nosso programa de rádio Você pode contar conosco Viu, Juninho A gente tá meio sumido Mas é correria da vida É, eu sei Os nossos horários São diferenciados A gente corre A gente se afasta um pouco Mas a gente jamais deixa de É que a gente embora De ter um contato É um telefone É um Facebook É a onda do Facebook É só frisar mais uma vez Antes da gente ir embora O telefone de contato é 65 8145-8098 659223-3973 Isso aí www.junioridandooficial.com.br É isso aí Gente, muito obrigado a você Pela companhia O carinho da sua audiência Obrigado, obrigado mesmo Já estou com saudade Semana que vem Aqui, todos os sábados Pela TV Mato Grosso Canal 27 Com as nossas reapresentações Aos domingos Pela TV Assembleia Canal 30 Está aberto Canal 16 TV Cabucin Muito obrigado a você Mesmo pelo carinho Da sua audiência Aguardo você Segunda-feira Você que nos acompanha Por rádio também Segunda-feira estarei 4 horas da manhã Ponto Lá com mais uma edição Do nosso programa Café Caipira Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você acompanha O nosso trabalho ao vivo Nosso horário Você acompanha A programação Mega 95 Através Do nosso site E por lá Reveja este programa E os demais programas Através Do nosso site também Se embora Vão ouvindo o que? Vamos lá Vamos cantar mais uma vez A música que a gente está trabalhando Chama Só Que Não E essa Canta a noite inteira Julinho Pode ser Pode ser Então vamos lá Gente um grande abraço Tchau Fui Jurei que esse ano Eu vou me comportar Trabalhador Um homem sério Uma mulher Pra me casar Mãe fica tranquila A moça tem Sua dia inteira Um filho lindo Que nem eu Pra te orgulhar Só que não Que eu vou ficar em casa Vou largar minha balada Ver novela E tomar meu chá Só que não Vou pra praia com a família Jogar carta com a minha tia E brincar de conchinha no mar Só que não Que eu vou ficar em casa Vou largar minha balada Ver novela E tomar meu chá Só que não Vou pra praia com a família Jogar carta com a minha tia E brincar de conchinha no mar Só que não Só que não Na levada do arrocha vai Jurei que esse ano eu vou me comportar Trabalhador, um homem sério, uma mulher pra me casar Mãe fica tranquila, você tem só o dia inteiro Um filho lindo que nem eu pra te orgulhar Só que não que eu vou ficar em casa Vou largar minha balada, ver novela e tomar meu chá Só que não vou pra praia com a família Jogar carta com a minha tia e brincar de conchinha no mar Só que não que eu vou ficar em casa Vou largar minha balada, ver novela e tomar meu chá Só que não vou pra praia com a família Jogar carta com a minha tia e brincar de conchinha no mar Só que não, só que não Jurei que esse ano eu vou me comportar Trabalhador, um homem sério, uma mulher pra me casar Só que não Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Sabor e Arte Restaurante Self Service 3025-4195 Casa do Tereré 3634-3334